Ah, deixa eu ver, o Robson foi lá na Toca da Coruja, né Robson? Falar com o garçom, gente boa, que é o João, da Toca da Coruja. Nós fizemos o sorteio aqui, ele ganhou, ganhou um lanche, foi lá buscar, ó. Foi lá buscar com o nosso querido João. Braço, Robson. Obrigado, ganhador, dali do lanche da Toca da Coruja. Em breve mais, hein? O Joãozinho vai separar pra nós, em breve vai ter mais promoção da Toca da Coruja aqui no programa Empirazes Cabo Agora. Foi muito legal, o pessoal correu lá, no final vivo, o pessoal correu na Toca da Coruja. Um abraço pro João, um abraço pro Robson.